O glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, é um armazenamento de glicose, velho. Você tem glicogênio no seu fígado, que eu chamo de glicogênio hepático, e você tem glicogênio no seu músculo, que eu chamo de glicogênio muscular. A pergunta é, qual é o nome do processo em que seu corpo produz o glicogênio? É a glicogênese. E aqui no canal já tem uma aula descritiva de como acontece esse processo, mas para hoje eu quero sintetizar aqui o máximo, para de repente só te preparar ou esclarecer uma dúvida, referente a uma prova que você vai fazer, ou te preparar para você assistir uma videoaula minha ou de outro professor mais complexa, tá? Eu me chamo Patrick Gomes, eu sou professor de Biologia Geral, e não esquece, deixa teu like, que isso é muito importante para canais de educação, tá? Então anota isso daí. Glicogênese corresponde ao processo de síntese de glicogênio no fígado e músculo, no qual moléculas de glicose são adicionadas à cadeia do glicogênio. Esse processo é ativado pela insulina em respostas aos altos níveis de glicose sanguínea. Quando você vai formar o glicogênio, gente, é de um por um, de um por um, de um por um, não é todo junto lá que se junta não, não é de um por um. Existe lá um glicogênio pré-sintetizado, que eu não vou falar sobre isso aqui, aonde começa-se a introduzir glicose após glicose, formando aí um polímero de várias moléculas de glicose, seguindo uma cadeia principal e várias cadeias ramificadas. Vai formar lá o seu glicogênio. Patrick, mas por que tem que formar glicogênio? Porque você degrada constantemente o seu glicogênio através da glicogenólise, para garantir concentrações de glicose ideal no seu sangue. Mas, para poder acontecer a formação do glicogênio, por exemplo, quando você come e tem muita glicose, então vai acontecer glicogênese, que é a formação do glicogênio, para você armazenar lá as suas moléculas de glicose, que vão ficar lá, dependendo do jejum que você tire, lá de alguns, de 8 a 12 horas, você vai ter uma concentração belíssima de glicose no sangue, a partir do seu glicogênio. Aqui eu tenho uma sequência de reações que acontecem para a formação do glicogênio. É claro que aqui está bem simplificado, uma vez que, para a formação do glicogênio, é glicose por glicose. Aí aqui eu tenho a ação de algumas enzimas, que são bem conhecidas nesse processo. Mas, para provas de ensino superior, o professor adora cobrar o nome da enzima e o que ela está fazendo. Então, a glicose se converte em glicose 6-fosfato através da enzima exoquinase, ou exoquinase, ou seja, acontece uma fosforilação, a adição de uma molécula de fosfato à glicose, tornando-se glicose 6-fosfato. Depois, essa glicose 6-fosfato, ela acaba sendo convertida em glicose 1-fosfato, ou seja, o fosfato sai do carbono 6 e vai para o carbono 1. Só que não é o mesmo fosfato, acontecem reações intermediárias. Sai esse fosfato e entra outro fosfato lá no carbono 1. E eu tenho aqui a ação da UDP açúcar pirofosforilase, onde acontece, literalmente, aqui, a adição de um fosfato para a formação dessa molécula de UDP glicose. A molécula de UDP glicose vai passar por uma cadeia de reação através da glicogênio sintetase e vai formar o glicogênio. Não é que vai formar o glicogênio, tá? Essa glicose vai ser incorporada à cadeia do glicogênio que está sendo formado. Aqui você vê as reações que acontecem, tá? Glicose em glicose 6-fosfato. Você percebe que houve o gasto de um ATP e esse fosfato foi para a molécula de glicose. A enzima exoquinase foi a que participou aqui desse processo e o fosfato acabou sendo incorporado pela molécula de glicose aqui no carbono 6. Por isso que é a glicose 6-fosfato. Depois a glicose 6-fosfato se converte em glicose 1-fosfato através da ação da fosfoglicomutase. Aqui acontece uma reação intermediária que não está mostrando aqui, mas a glicose acaba recebendo esse fosfato no carbono 1. Em seguida, uma molécula de UDP acaba cedendo o seu fosfato para a molécula de glicose se tornando a UDP-glicose. Depois pega esse fosfato de volta, tá? E olha que legal. Pega esse fosfato de volta e dentro dessa reação que acontece através da enzima glicogênese sintetase ou sintase, essa glicose é incorporada à cadeia principal ou à cadeia ramificada do glicogênio, tá? Formando aqui o glicogênio 1,4-glicoril e depois o glicogênio aqui, ó. Já tem no caso o glicogênio lá pré-formado que recebeu uma molécula de glicose. Não é que isso aqui foi formado, não. Isso aqui já tem lá na cadeia e essa molécula de glicose é incorporada ao glicogênio, tá? Por isso que eu tenho aqui o glicogênio 1,4-glicoril mais um, que no caso seria essa glicose que veio daqui. Então, ó, glicose e glicose. Perceba que a glicose entrou através de glicose, só que ela não entrou na forma bruta, não. Teve que passar por transformações para poder acontecer a sua incorporação no glicogênio pré-sintetizado. Então, a glicogênese é esse processo de formação do glicogênio hepático. Aqui no canal tem uma aula bem detalhada sobre esse processo. O meu objetivo aqui, de fato, foi só dizer para você o que é a glicogênese, tá? Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar o teu like, de comentar. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!